Galera, a Marvel e a ABC lançaram hoje o primeiro pôster da segunda temporada de Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. E o pôster é bem especial, afinal de contas, nós também podemos ver a personagem Agente Carter, interpretada pela fabulosa Hayley Atwell, e que vai ter um seriado próprio de oito episódios, que vai passar entre o hiato que vai haver nessa segunda temporada. Nós vamos ficar aí, acho que, oito semanas sem ter episódios novos de Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Nesse hiato nós teremos os episódios da Agente Carter. E o pôster ficou bem bacana, e o que eu achei mais legal nesse pôster, que você tá vendo aqui no detalhe, é que a logomarca da S.H.I.E.L.D. mudou e ficou bem legal, hein, cara? Eu nunca tinha visto a marca da S.H.I.E.L.D. desse jeito, assim, dos quadrinhos, eu não me lembro. Então eu achei muito bacana esse detalhe, a arte é de Matt Ferguson. E assim, cara, muito bacana. Gostaria também agora aproveitar esse espaço pra agradecer ao pessoal que esteve ontem no Sesc, em Nova Iguaçu, na palestra que eu e o Jorge Café fizemos sobre o universo cinematográfico Marvel. Se você compareceu lá, muito obrigado. E assim que nós tivermos outras palestras, eu anuncio aqui no Drops. Agradecer também ao pessoal que compareceu ao Anime Rap Party. Afinal de contas, o Carl Jotamon, também do Poltrona Pop, ontem mediou a palestra com o dublador, né, do Kiko. Muito bacana, o Nelson Machado, gente finíssima. Nós entrevistamos o cara lá e a entrevista entra no ar na quinta-feira, às 20h, aqui no nosso canal do YouTube. Que você não pode deixar de se inscrever e também de curtir a nossa fanpage no Facebook. A gente se vê amanhã.